Oi, oi, meninas! Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram no título, é uma make para o carnaval. Gente, quem vê assim até parece que eu curto carnaval, né? Eu saio pras ruas dançar, nananã, tananina. Então, gente, eu já fico aqui duas vezes só na minha vida e as duas eu fiquei com medo, porque era muito bagunça. Mas nunca mais voltei. Enfim, gente, e aí eu vou trazer uma make para vocês, tá? Que é, tipo assim, super fácil. Qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer essa make, gente. É muito fácil, muito rápido, tá? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like no canal, já se inscreva. E aí, gente, antes de começar esse vídeo, eu passo um reboquinho no meu rosto, né? E aí, eu acabei de ver que eu sujei minha única blusa branca. Será que está aí? Não sei. A primeira make, como vocês viram aí, é uma índiazinha. Eu amo, acho tão bonitinho. E aí, a gente vai fazer uma make de índia, assim, né? Bem simples e fácil. Todo mundo pode usar. No caso, gente, eu vou começar fazendo, assim, o olho, a sombra, né, gente? Porque também, você não vai fazer, assim, só fazer uma maquiaginha, não. Vamos fazer uma sombra nesses olhos, né? Então, bora lá. Para essa make, a gente, eu recomendo dois tipos de sombra, duas cores, né? Um marrom mais escurinho. E eu não tenho laranja, né, gente? Mas se você tiver laranja, uma sombra laranjada, acho que vai ficar legal, né? Carnaval. Então, eu vou usar essa aqui, ó. Gente, isso aqui é um laranja. Não é um laranja, é um marrom meio laranjado. E eu vou começar por ela, né? Então, eu vou pegar um pouquinho dela e vou passar. Gente, se você tiver uma sombra muito clara, que nem a minha, tristeza, né? Alguma marca, me manda aí maquiagem, gente. Tô, assim, pouca de maquiagem, viu? Aí, nossa... Esse corretivo tá estragado. Pera aí, vou arrumar outro. Gente, aquele corretivo tava podre. Que horror! Tá um sedudo, viu? Tava fedendo. Mas eu arrumei um outro aqui. Pera aí. Pera aí, que minha tia tá cantando ali. Ela acha que ela é cantora. Tia, você não é cantora, não, tá? Tá cantando, gente, Bruno Marrone. Mas, enfim, voltando aqui, você que tiver uma sombra mais clara, você pega o corretivo mais claro que o espanjo pegue e passa aqui, ó. Algumas partes desse vídeo vai ser narrada, gente, por causa dos direitos atorais. Mas o corretivo mais claro nessa pálpebra vai ajudar a cor realçar mais, tá? Nos seus olhos. Aí, gente, eu vou pegar aquela sombra laranja. Mas é mais um marronzinho, claro. Mas se você tiver uma sombra laranja, pegue ela e passa na sua pálpebra. Na sua pálpebra. Gente, olha isso aqui. Gracinha, cola. Aí, gente, aconteceu que flopou minha sombra laranja, marronzinho, minha laranja aí. Porque não pegou em tal, gente, nem com corretivo. Resumindo, descobri que a paleta é ruim. Só pode, sinceramente. Eu não sou muito de usar aquela paleta. Acho que eu nunca usei. Mas aí eu descobri que ela não presta. Porque essa cor não pegou, gente. Não pegou mesmo. Depois, gente, eu vim com minha sombra marronzinha. Que eu sempre uso pra esfumar. E ela sempre dá certo. É de outra paleta. Então, aí no côncavo eu passei esfumando. Mas se você tiver uma laranjinha pra passar na pálpebra, vai ficar bem legal, bem bonito. Mas a minha flopou, né? Depois, pra minha sombra não ficar tão flopada, gente. Eu vim com um brilhinho. Uma sombra, né? Brilhosa, assim. Passei na pálpebra. Mas se você tiver glitter. E eu tava falando. Se você tiver um glitter, se você quiser, você joga nos seus olhos. Porque carnaval é isso, né, gente? Muito brilho, muito glitter. Ai, gente. Essa hora vocês já passaram, né? Seus corretivos, seu... Seu tudo. Aí o que você vai fazer, menina? Você vai pegar... Se você tiver tinta, ótimo. Mas eu não tenho tinta branca. Como eu não tenho tinta branca, eu vou usar um lápis branco. Se vai dar certo, eu não sei. Espero que sim, gente. E vamos fazer a índia. Agora. Eu criei... Criei não, né? Com tinta branca vai ficar bem melhor, bem mais aparente. Então, façam com a tinta branca, tá? Comigo vai ser com lápis branco. Então, gente. Com lápis eu vou fazer três risquinhos no nariz, tá? O primeiro risco, ele vai ser o maior. Aí eu vou fazer no meio, vai ser o médio. E lá em cima, na ponta, vai ser o menorzinho. Já peço desculpa pela iluminação. Mas, por enquanto, é isso. Eu uso a iluminação natural. Porque eu não tenho uma rig light, por enquanto. Aí vocês reforçam essa marcação, tá? Vocês reforçam ela aí. Com a tinta, ia aparecer bem mais, gente. Fica bem melhor. Mas, se não tem tinta, vai ser isso aqui. E a próxima marcação, gente, é só um risco reto, assim. Que vem debaixo da boca até o queixo. Só isso, gente. Bem simples. Pronto. Aí agora, gente, em cima da sobrancelha. Você arruma da sobrancelha aí. Faz uma sobrancelha bonita. Onde está? Minha sobrancelha tá horrível. Acho que eu vou arrumar ela. Pera aí. Gente, minha sobrancelha não adiantou muita coisa, né? Porque eu tenho que fazê-la mesmo. Senão, gente, ficou horrível minha sobrancelha. Ai, ai. Tá bom. Vamos lá. Aí a gente vai pegar o lápis branco e vai fazer bolinhas em cima dela. Ó. Aí agora você vai diminuindo essas bolinhas. Fiz as bolinhas, botas. Você decide o tamanho, gente, da bolinha que você quer fazer, tá? Aí agora vamos vir com o bagão vermelho. Se você tiver um lápis vermelho, você pode usar. A gente também vai fazer mais uma bolinha vermelha, tá? Cheirando, gente, pra não ver se tá estragado. Fiz a bolinha vermelha com pincel. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Só que eu já vou mostrar aqui. Depois disso, a gente só vai fazer um risco. Ó. Aí ficou assim, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Do nada, já apareci toda indiazinha, né? Toda bonitinha. E agora, gente, pra finalizar essa make, claro, um batom. Você escolhe a cor do seu batom, tá? Eu vou passar um batom vermelho. Tá, gente? Ó. Esse batom, achei que ele não ia parecer vermelho, não. Porque ele é bem vermelho. Só que na câmera ele não fica tão vermelho. Mas ficou. Aí, gente, olha. Eu só não coloquei brinco, mas a gente tampa a orelha, o cabelo. E ficou assim. Coloquei essas coisinhas, esqueci o nome. Mas quando eu tava usando trança, eu tinha. Aí fiz uma trança. E é isso, gente. E a make ficou dessa forma. Agora vamos pro close dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vou trazer mais makes aqui de carnaval. Inspiração de alguma coisa. E essa inspiração foi inspirada na make de índia. Eu amei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E é muito fácil, gente. Se vocês... Só o olho aqui, né? Que não ficou da cor que eu queria. Mas vocês aí, pegam essa criatividade. Arrumam o cabelo de vocês. Sabe? Faz uma make aí legal. Gostei, gente. Eu amei minha makezinha de índia. Achei que ficou muito legal. E também espero que vocês também tenham gostado, tá, gente? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau.